A partir de hoje, quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico pode pagar uma multa de até 805 reais. Como os fiscais do Ministério do Trabalho não podem entrar nas residências para fazer a fiscalização, os empregados domésticos ou qualquer outra pessoa podem fazer a denúncia nas superintendências regionais do trabalho, nas gerências ou nas agências regionais. Nesse caso, o patrão será chamado para dar explicações e se for comprovada a irregularidade, as penalizações serão aplicadas. De Brasília, Leandro Alarcon.